Nome Preciso 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 E Suas palavras também Nele está todo o poder Sobre terra e céu Tudo está em Suas mãos Tudo é, tudo faz Outro nome não há Nele está todo o poder Sobre terra e céu Tudo está em Suas mãos Seu amor passa E Suas palavras também Nele está todo o poder Sobre terra e céu Tudo está em Suas mãos Tudo é, tudo faz Tudo é, tudo faz Outro nome não há Nele está todo o poder Sobre terra e céu Tudo está em Suas mãos Jesus salvador Jesus salvador Justiça de Deus Que na cruz resgatou Nova vida deu Salva o pecado Jesus meu libertador Jesus salvador Jesus salvador O Filho de Deus Seu perdão me alcançou Minha morte morreu O Seu sangue lavou Jesus meu libertador 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 Jesus meu libertador